O Brasil tem uma meta ambiciosa, ficar entre os cinco primeiros no ranking geral de medalhas nos Jogos Rio 2016. E logo no primeiro dia de prova, nossos atletas mostraram que vão em busca desse objetivo. Já foram duas medalhas conquistadas. A primeira veio do paulista Udair Santos, que ganhou a de prata na prova de 5 mil metros no atletismo. Foi a oitava medalha dele em Paralimpíadas. E para chegar a essas conquistas, o Udair conta com o apoio do Bolsa Atleta, do Ministério do Esporte. O apoio do governo com o Bolsa Atleta é fundamental. Através desse apoio, nós conseguimos realizar treinamentos, várias outras coisas, ter um suporte. E sem ele, sem dúvida, ficaria muito complicado. A primeira medalha de ouro veio de Ricardo Oliveira, no salto à distância para cegos. O salto vencedor foi de 6 metros e 52 centímetros. Assim como o Udair, Ricardo também recebe apoio do Bolsa Atleta. E por meio de uma rede social, o presidente Michel Temer parabenizou os atletas e afirmou que o Brasil começou bem nos Jogos Paralímpicos. A concorrência é grande pelas 528 medalhas em disputa. São mais de 4 mil atletas de 160 países. Boa parte deles está hospedada aqui, na Vila Olímpica. E as competições só estão começando. Até o dia 18, tem muito jogo pela frente. E as competições só estão começando.